Olá! Seja muito bem-vindo ao curso O LinkedIn. Use esta ferramenta para encontrar emprego. Eu sou a Denise e quem está aqui comigo é o Will. Se você ainda não nos conhece e quer saber um pouco mais a respeito da trilha de aprendizagem como conseguir um novo emprego, comece pelo curso boas-vindas. Depois sugerimos que faça o currículo, a busca e a entrevista antes de voltar aqui. Olá! Nesse curso vamos falar sobre o que é o LinkedIn, como criar seu perfil, buscar vagas, enviar mensagens, participar de grupos de interesse, fazer publicações e muito mais. Vem com a gente! Bom, para começar vamos falar o que é o LinkedIn caso você não conheça essa ferramenta. Diferente de outras plataformas de busca de emprego, o LinkedIn é também uma rede social profissional. Uma rede social para conseguir emprego? Como que isso funciona? É uma plataforma que possibilita que as pessoas criem seu perfil, assim como nas redes sociais. No entanto, o foco é profissional, ou seja, ao criar o seu perfil, os campos que você tem disponível para preencher são relacionados à carreira e de trabalho. Como, por exemplo, a função que você atua, nome da empresa que você trabalhou, entre outras. Mas no curso A Busca, nós vimos que nas plataformas de emprego você também cria um perfil com os dados do seu currículo. O que tem de diferente aqui? A diferença é que nas outras plataformas, o seu perfil só é disponibilizado para as empresas no momento em que elas estão buscando profissionais ou quando você se candidata a uma vaga. Enquanto no LinkedIn, o seu perfil fica visível para os outros usuários e para as empresas a qualquer momento, além de muitas outras funcionalidades. Isso favorece o que chamamos de networking, que é uma palavra em inglês que significa rede de contatos profissionais. Nada mais é do que você se manter conectado com pessoas que já trabalhou, estudou, conheceu ou tem interesses em comum, ou mesmo quem você ainda não conhece. Isso favorece as oportunidades de trabalho, uma vez que posso deixar as pessoas sabendo que estou procurando emprego através da plataforma. Posso trocar conhecimentos, fazer publicações, participar de grupos de afinidades. Sendo assim, o LinkedIn ajuda a expandir a nossa rede profissional e nos mantermos em contato com as pessoas. E ainda dá para fazer muito mais coisas com todas as funcionalidades disponíveis. A gente vai ver junto cada uma delas com você. Entendi, Dê. É um universo bastante novo para mim essa rede social de trabalho. Posso chamar assim, né? Mas olha, realmente parece muito bom. Estou curioso para saber mais. Legal. Você vai ver como o LinkedIn é uma ótima ferramenta e pode te ajudar a conseguir boas oportunidades profissionais. Bom, então eu vou entrar no LinkedIn e iniciar um cadastro. E nas próximas aulas, a Dê vai explicar os recursos disponíveis na plataforma. Vou criar o perfil do João, personagem que já esteve com a gente nos outros cursos. Entro em linkedin.com e já nessa primeira tela, vou em Cadastre-se agora. Nessa página, coloco o e-mail do João e defino uma senha. Vai pedir o nome e o sobrenome. Eu escrevo e na sequência a plataforma pode pedir para fazer uma verificação. Caso a plataforma peça para fazer uma verificação, ela pode pedir para mostrar uma figura e pedir para escolher uma delas. Mas nesse caso a gente não precisou fazer. Depois você confirma seu país e escolhe a sua cidade. Então vão aparecer perguntas como essa agora de qual seu cargo mais recente ou se você é estudante. No caso do João, ele foi analista financeiro sênior em 2021. Você se lembra que falamos dos tipos de vaga no curso A Busca? Aqui tem várias opções para você escolher. Foi emprego de tempo integral e a empresa mais recente dele é a empresa Tecno Desenvolvimentos. Eventualmente, a empresa já pode ser uma empresa que já está listada no LinkedIn. Como o nosso caso é fictício, a empresa não está listada no LinkedIn. Nesse caso, ele te mandou um e-mail com código, que no nosso caso a gente está colocando aqui o código 334 633 e a gente aceita e confirma. Vão aparecer algumas outras perguntas. Se eu estou procurando um novo emprego, não, mas se a oportunidade certa aparecer, talvez, não tem interesse. E aqui no caso do João, a gente está procurando um novo emprego. Que tipo de emprego que você está buscando? No nosso caso, é coordenador financeiro em Belo Horizonte, Minas Gerais, que é a cidade do João. Olha só, ele já te dá a oportunidade de criar um alerta de vaga assim que você preenche qual vaga está procurando, que você pode deixar desativado ou deixar ativado. Nesse caso, vou ativar e avançar. Um alerta de vaga vai te avisar quando tiverem vagas com o cargo que você escolheu. Além disso, tem a opção de compartilhar com os recrutadores que você está buscando emprego. Nossa, são muito boas essas possibilidades. Então, aqui vou compartilhar com os recrutadores a vaga. E estou vendo que ele já te mostra um código para você escanear com a câmera do seu celular e baixar o aplicativo do LinkedIn no seu aparelho. Aqui a gente está fazendo o cadastro do João pelo computador, mas você também pode usar o LinkedIn pelo celular. Inclusive, é legal para que você consiga se conectar com mais frequência e responder mais rápido caso recrutadores entrem em contato com você pelo LinkedIn. Seguindo o nosso cadastro, o sistema já te sugere empresas e pessoas para você seguir, assim como nas redes sociais. Você pode clicar em avançar e fazer isso depois, se preferir. mas a gente já vê aqui que temos várias opções. Aqui eu vou clicando em avançar e agora o seu perfil já está criado e já chegamos na página de uso da plataforma. Parabéns, Will! Já criamos o perfil do João. Agora, nas próximas aulas, vamos explorar o LinkedIn e suas funcionalidades. Se você ainda não tem cadastro no LinkedIn, aproveite para fazer o seu agora antes de seguir para a próxima aula. Vamos lá?